Não, não, peraí, peraí, você não clicou no vídeo errado, não tem documento queixo aleatório entrando na programação do sexto round e eu ainda não concluí o meu golpe de estado no canal. Ainda, mas um dia eu vou concluir. Na verdade, Renato Rebelo está passando por um procedimento cirúrgico hoje. Ele vai fazer uma cirurgia de alargamento de fêmur. Com isso, ele deve ganhar em média 50 centímetros de altura, chegando nos tão sonhados 1,60m. Parabéns para o nosso rasgula. Enquanto isso, no entanto, eu vou ficar aqui encarregado de entregar as resenhas até o fim dessa semana. Sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Habib Nurmagomedov vive um verdadeiro inferno astral. Eu sei que essa expressão costuma ser usada meio indiscriminadamente, as pessoas não têm muito critério, mas no caso do russo, se bobear é até dar uma aliviada para o lado dele. Começando pela notícia mais recente, segundo o site Mesh, o Habib teve suas contas bancárias bloqueadas pela agência tributária nacional. Isso aconteceu, segundo a notícia, porque ele tem quase 300 milhões de rublos, ou 20 milhões de reais aproximadamente, em dívida com fisco. E aqui vale a pena fazer uma consideração, porque na verdade hoje em dia tem muito pouco jornalismo com método e com apuração sendo feito. Nesse caso específico, até pela condição geopolítica da Rússia, as coisas ficam mais difíceis ainda de serem verificadas. Mas tem uma informação suplementar que, apesar de não resolver essa questão da apuração, dá para a gente alguns indicativos do caminho que as coisas estão tomando e também nos permite inferir algumas coisas. Isso é, que o jornal Mesh e também o canal Rantv, que foram os dois primeiros a noticiarem essa história sobre o Habib, são aliados do governo de Vladimir Putin, praticamente considerados como linhas auxiliares do governo na imprensa. Conor McGregor, eterno rival de Habib Nurmagomedov, claro, não perdeu a chance de tripudiar do russo. Abre aspas para o notório. Quebrado e fugido. Se você ver ele por aí, diga que dá uma grana para ele fazer umas flexões, comentou McGregor ao republicar a notícia sobre a ação do governo russo. Mas sinceramente, se a gente for comparar com outra situação com a qual o nome do Habib também teve envolvido, essa parada de sonegação de imposto é até tranquila. No fim do mês de junho, o Daguestão foi palco de um ataque extremista terrível, que acabou custando a vida de 20 pessoas e também ferindo outras 50 que estavam em igrejas e sinagogas. Esses ataques coordenados foram planejados e executados por um grupo grande de pessoas, mas que aparentemente não tem nenhuma ligação com células ou organizações que já são tipificadas e reconhecidas pelas forças de segurança internacionais. Entre as pessoas que participaram estava um lutador de MMA, o Gadimurad Kajirov, que foi morto durante a ação. Kajirov tinha 28 anos e competiu duas vezes no MMA profissional, ambas em 2021 e no mesmo evento, o GCE. Nas duas lutas ele venceu, a primeira por nocaute técnico no primeiro round e a segunda na decisão. Em ambas as oportunidades, segundo o site Esportes Política, ele representava a mesma equipe, a Eagles MMA, fundada por Abdumanap Nurmagomedov e também chefiada por Rabib Nurmagomedov. Em decorrência disso, o Serviço Federal de Segurança Russa, a FSB, sucessora da extinta KGB, lançou uma série de ações visando a academia de MMA na região, incluindo aí o time do Rabib. O site de notícias russo Shot, descreveu da seguinte forma em seu canal no Telegram, juntamente com o vídeo das câmeras de segurança. Abre aspas. As forças de segurança identificaram que três lutadores da academia de Abdumanap Nurmagomedov estavam em contato direto com participantes dos ataques no Dagestão. Além disso, foram entrevistados outros atletas e treinadores da equipe, incluindo o agora head coach Rabib Nurmagomedov. Todos os seus documentos também foram revisados. Logo após o ocorrido, a academia publicou uma nota nas redes sociais, se desassociando completamente do ocorrido, repudiando o que aconteceu na região e dizendo que o atleta até realmente treinou na academia por uma ou duas vezes, mas isso aconteceu a convite de outros atletas e que ele jamais possuiu qualquer afiliação com o time. Apesar disso, o McGregor partiu pra cima nas redes sociais e falou que a história o havia absolvido nessa rivalidade com o Rabib. Os fãs compraram a história, muita gente foi pra cima do Rabib também, e aquela imagem até então imaculada do russo pareceu começar a ficar um pouco arranhada. Como pano de fundo dessa história toda, tem o Rabib no meio de uma verdadeira sinuca de bico, porque há muito tempo ele tem sido cobrado por dois grupos distintos. Primeiro, os nacionalistas russos, que dizem que ele e os seus colegas de equipe não carregam a bandeira russa, não representam um país de verdade. Do outro lado, os separatistas daguestaneses. Lembre-se, a região tem um histórico turbulento de relações com Moscou, e esse pessoal acha que o Rabib de fato nunca prestou apoio declarado e verdadeiro à causa. Pois bem, com a guerra da Ucrânia, os nacionalistas viraram ultranacionalistas, e as suas questões vieram pra linha de frente do interesse nacional. Do outro lado, os separatistas daguestaneses não encaram o Rabib como um dos seus, e acabam rejeitando um pouco porque sentem que ele nunca apoiou de verdade. Afinal de contas, se ele tivesse com as costas quentes de verdade, dificilmente essa história ia ser resolvida em público assim. Lembre-se, principalmente em regime autocrático, a regra é simples. Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Isso não quer dizer que ele tenha virado persona non grata, inimigo do Estado, mas certamente já não é tão benquisto assim no alto escalão do Kremlin. Caso contrário, essas coisas teriam sido resolvidas com muito mais descrição. Pelo menos publicamente, no entanto, o Rabib tem mantido áreas de normalidade. Grande fã de futebol, ele tá na Alemanha, curtindo a Eurocopa, e inclusive assistiu as oitavas de final entre Georgia e Espanha, ao lado dos ex-jogadores Luiz Figo e Sami Khedira. O quão sob controle as coisas estão de verdade, a gente só vai saber mesmo quando mais fatos acontecerem, quando mais informações vierem a público. Ou, pelo menos, até que o Rabib retorne à Rússia. Isso é, claro, se ele retornar. Um último desdobramento possível pra essa história toda é que o sempre tão comentado, especulado retorno do Rabib ao MMA voltou a ganhar corpo. Com parte dos seus bens bloqueados e com uma situação política instável, não é realmente impossível que ele se volte à forma mais eficiente de ganhar dinheiro que ele já teve na vida, dentro do autógono do UFC. Pra quem não acredita em coincidências, nas últimas semanas começou a rodar por aí uma especulação meio absurda de que o Rabib ia voltar e disputar o cinturão dos meio-médios contra o Leon Edwards. Se você me pedisse pra apostar, no entanto, no que eu acho que vai acontecer, eu te digo que eu acho que o Rabib não vai voltar. E não é só por conta da promessa que ele fez pra mãe ou nada do tipo, não. É porque, na verdade, ele nunca foi o tipo de competidor que se coloca numa posição em que o risco é muito alto, com as costas contra a parede. Mas se você pensa diferente de mim, ou pelo menos quer que isso aconteça, quer ver o Rabib de novo, o que eu tenho pra te dizer é que toda essa tempestade perfeita, essa conjunção de fatores, a pressão externa absurda, a questão financeira, são, sem sombra de dúvidas, talvez o maior empurrão que ele já teve pra poder voltar a lutar. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Diz aí o que você achou dessa história toda do Rabib no Magomedov, se você acompanhou, apreensivo ou não, todas essas notícias, o que você tira de conclusão de toda essa confusão, essa situação, essa sinuca de bico que se meteu o russo. Eu quero saber o que vocês têm a dizer aqui nos comentários. Como eu disse, Renato Rebelo não vai estar por aqui até o fim dessa semana, estarei comandando as resenhas e vou aproveitar também pra me promover um pouco. Então, aqui em cima vai aparecer a última resenha do Renato antes dele entrar na faca pra poder crescer alguns centímetros. E aqui embaixo, ou aqui embaixo, enfim, em algum lugar aqui, eu vou pedir o editor Leandro pra colocar a última edição do documento queixo, que foi o vlog que eu fiz no evento da Arábia Saudita. Eu sei que o time não foi ótimo, acabou saindo perto do UFC 303, mas deu um trabalho da pleura e eu quero que vocês acompanhem, deem o like, assistam pra poder ajudar também, beleza? Eu volto no sábado com mais uma resenha aqui. E a gente se encontra lá. Valeu, um abraço e até mais. Tchau, 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 tchau.